Categoria 65, subiu a placa de 15, subiu a placa de 15, vai virar a placa de 5, aí vai estar valendo para os pilotos da 65 Está valendo para os pilotos da categoria 65, é os pilotos que já passaram também, já passaram aqui O Nenê, o Nenê da prova, vem da cidade de Medianeira, vem da cidade de Medianeira, o Rafa Ele está dando, da cidade de Medianeira aí, o nosso, nosso tanto, ele está na primeira colocação, tem o Rafa Ele está na primeira colocação, tem o Rafa, é o Nenê de Medianeira, é o Rafa, ele vem da primeira colocação, é o Isaac Federalist . . . . . . E aí Trava o piloto da prova Estamos esperando o Irineu Da categoria 65 cilindrado Já vai se preparando para nós Já vai se preparando aí O piloto da categoria 63 e 4 O Irineu está ali O Irineu bem vindo para fechar também O Irineu está ali Carral Moreira É, cidade do Lico Domingo e do Irineu Já vai se preparando O piloto da categoria 63 O piloto da categoria 63 Vem virando o Nano Vem virando o Nano Vem com a camiseta do Nano Rafa É, tem que ver a linha Depois mudando Da 125 para 250 E 250 Talvez na 450 Aí o Rafa O Rafa O Rafa de Medianeira Já passou por ali Já fechou a sua volta Já fechou a sua volta Vem galera Aí o Irineu O Irineu já passou O Isaac O Isaac O Isaac Ele vem para fechar também Ele vem para fechar a sua volta Já estamos a 9 minutos e 48 9 minutos e 48 De prova Na categoria 65 De duas voltas O Rafa de Medianeira Recebeu a placa de idola também Para receber a placa de duas voltas Vem para receber a placa de duas voltas O piloto numeral 3 Aí o piloto numeral 3 O Irineu Solime Já recebeu Recebeu a placa de duas voltas Aí O Isaac Vem ali também Vem dois colocados O piloto Isaac O Sidor Ricardo O Sidor Ricardo Recebeu a placa de uma voltas O Irineu O Irineu O Rafa Ele vem Ele vem para receber a bandeira quadriculada Para receber Ele vem da cidade de Medianeira No Paraná Ele vem para receber Para receber a bandeira quadriculada Somos um campeão Somos um campeão da categoria É o primeiro Carreca Ele está sendo homenagem ao mundo Já vem lá, o Enileu vem pra receber essa vez A bandeira é matriculada A bandeira é a bandeirada Enileu, seu livro número 6 Recebe agora, neste momento, a bandeirada Sim, ficou no lugar do Enileu A bandeirada é a bandeirada A bandeirada é a bandeirada A bandeirada é a bandeirada A bandeirada é a bandeirada